Música Música Banana O quão que tem medo de ser o que pode Cês a mãe Cê em suas eixões quando nós dançam E eu daqui Cês a pouco e eu não atingi Mano man, o com que tem medo de ser que pôs Você se ama, você só se achar e pôs mais de um son E agora que, se separou com a minha vida